Pão, pararam, pão! Boa noite! Que alegria estar aqui neste dia de hoje com vocês, crianças da BB Comunidade. Quanto tempo nós estivemos juntos aqui fazendo arte. Fazendo arte de dançar, fazendo teatro, fazendo música, fazendo social e inserindo na educação. Este é o programa que contempla a educação. E a educação faz parte da diferença da vida de cada um de nós. E ela faz parte da minha. Porque eu estou tendo um obrar lá na fazenda do Senhor Nuno Ferraz. E hoje eu estou aqui. E faz parte da vida de cada um de vocês. Parabéns, nada. Parabéns, Fábio. Obrigada por essa parceria que está certa com a Prefeitura Municipal de Coesnagoa, através da Secretaria de Educação. Leve o nosso abraço à secretária Ângela Bruto. Uma pena que ela não esteja neste dia de hoje, para ver com os olhos dela o que o programa da BB Comunidade é capaz de realizar através dessa equipe maravilhosa do Interno. Parabéns, professores. Em nome do professor Roberto, eu parabenizo a todos vocês pela dedicação, pelo olhar diferenciado e faz a diferença de incluir uma criança dentro da sociedade. O programa da BB Comunidade, ele é referência no país, pelo trabalho que eu organizo. E ele fez diferença na minha vida. Cada um de vocês, crianças que estão aí hoje, fez diferença na minha vida. Parabéns a cada um. Professores que vão cantar aqui hoje, parabéns a vocês. Mesmo não tendo aqui, Roberto, o mestre de música, vocês fizeram a diferença. Parabéns, parabéns com a ferramenta que vocês têm. Parabéns para a coordenadora pedagógica, que faz aqui um excelente trabalho dentro do programa da BB Comunidade. Parabéns mais. Parabéns mais para vocês, que acompanham o seu filho, que leva no ponto de ontem, que não aparece nas reuniões, que não aparece na escola, que vem em nota, que é importante. Então eu vou encerrar aqui, desejando, para cada dívida desta noite de hoje, a minha gratidão. Por ter me permitido fazer parte deste programa, que era crescido na minha vida. Por eu estar hoje representando cada um de vocês lá na Câmara Municipal. Parabéns a esta parceria que é uma rocha. Cada um que passaram pela BB Comunidade, fizeram este programa uma rocha. E é tudo isso aqui que está apresentado hoje para você, 3 da gola. Seja bem-vindo à BB Comunidade. Obrigada, professor Roberto. Hoje nós estamos aqui na Associação Atlética do Banco do Brasil, na primeira seresta bilíngue do programa BB Comunidade. Recebi este convite com muita honra, porque fiz parte aqui por mais de 15 anos. E ver tudo o que acontece dentro. Olá, população de Três Lagoas. Hoje nós estamos aqui na Associação Atlética do Banco do Brasil, dentro do programa BB Comunidade, na primeira seresta bilíngue deste maravilhoso programa. Este programa que é uma rocha, graças à parceria dos pais, das nossas crianças, à parceria do Banco do Brasil, da Fundação, da FENAB, da Prefeitura Municipal, do nosso prefeito Ângelo Chaves Guerreiro, da nossa secretária de Educação. Nós estamos aqui com o meu companheiro de trabalho. Por mais de 13 anos, nós trabalhamos juntos aqui. E hoje o professor Roberto, com muito orgulho, ele se dedica à coordenação do programa BB Comunidade. Parabéns, Roberto. Parabéns à equipe. Bênis da tia que faz o lanche, do administrativo, os professores e a todos os parceiros. E eu me sinto honrada com este convite, neste dia de hoje. Evalda, você que muito nos honra com a sua presença aqui. As crianças, quando te veem, já lembram da Xuxa, lembram das músicas que você cantava. Você que praticamente me ensinou tudo o que eu aprendi aqui. Eu aprendi com você e com a Dona Nilce. Então, um evento da BB Comunidade sem a Evalda Reis não é evento. Então, muito obrigado por tudo. Pelos ensinamentos, pelos puxões de orelha. E hoje, se eu consigo realizar um evento, eu tenho a agradecer a Dona Evalda. Virador Evalda Reis. Professor Evalda Reis. Minha eterna coordenadora. Pessoal, um evento como esse a gente não vê nem em escola particular. As crianças cantando em inglês, em espanhol, em francês. Declamando poemas em espanhol. Isso é lindo, é maravilhoso. É a valorização do ser humano. E isso se deve pela nossa parceria, que ela é forte e é pujante. A Prefeitura Municipal de Três Lagoas, através da Secretaria Municipal de Educação, professora Ângela Brito, secretária. Nosso prefeito, o Ângelo Guilherme, que não deixa faltar nada para as nossas crianças. Não deixa faltar nada para a gente que desenvolve um bom trabalho. E o resto é só amor e carinho e o dia a dia. É isso aí, professor Roberto. É o amor que faz a diferença. Obrigada, doutor Cassiano Maia. Obrigada, Câmara de Vereadores, por ser sempre presente na administração municipal, fazendo a diferença.